Oi, gente! Esse vídeo aqui é sobre os gastos que eu tive em Miami na minha viagem que eu fiz durante três dias pra lá, e aí eu voei aqui de Nova York. Então, nesse vídeo eu vou trazer bem detalhadinho o que eu gastei com comida, com Uber, com avião, e vou dar algumas dicas sobre gastar em viagens. Então, vem comigo! Bom, primeiramente, pra falar pra vocês sobre a questão financeira de viagens, eu, Joyce, prefiro juntar uma grana antes de uma viagem. Então, se é uma viagem de fim de semana, eu junto mais ou menos 400 dólares. Se é uma viagem aí de uma semana, pode sair uns mil dólares, mais ou menos. Então, eu junto mais uma graninha, assim, boa. Mas eu prefiro fazer assim, pra já chegar lá na viagem, aproveitar, não ficar preocupado com dinheiro. Mas tem gente que prefere pagar tudo no cartão de crédito, e aí ir pagando depois, e aí você vê o que ficar melhor pra você. Eu junto o dinheiro antes, e eu uso durante a viagem dois cartões de crédito que eu tenho. Pra quê? Porque eu uso cartão de crédito pra ganhar benefícios. Então, eu tenho um cartão de crédito de milhas, milhas são bônus pra você voar com as companhias aéreas, e eu tenho um cartão de crédito de cashback, que nada mais, nada menos, é você vai passando ele, e ele te dá um valor de retorno. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, que eu tenho no canal, explicando como fazer esses cartões de crédito, porque é bem facinho pra pedir, e chega pelo correio. E aí, você usando esse cartão de crédito, você ganha benefícios. Então, eu só uso eles pra ganhar benefícios, mas daí eu já tenho dinheiro ali pra pagar bonitinho. Então, eu me organizo assim durante as viagens. Bom, daí eu estou aqui com uma planilha de tudo que eu gastei, porque como eu usei os cartões de crédito, fica tudo lá anotado bonitinho, e aí eu arrumei em categorias pra trazer aqui pra vocês. Então, vamos começar com a questão dos voos. Que, gente, eu decidi usar as milhas e bônus que eu tinha com o cartão de crédito pra comprar voos pra ir pra Miami. Então, nessa viagem eu fui com o meu namorado, e aí eu usei as milhas e os bônus pra nós dois. Então, o valor que eu vou falar aqui foi o valor que a gente gastou em cada passagem. Então, como se fosse só, eu vou falar só, por exemplo, os gastos que eu tive pra mim. Mas tem um aí na cabeça que eu não fui sozinha pra essa viagem, que os gastos que eu vou falar aqui a gente dividiu em dois. E aí aqui já tá mais ou menos o cálculo da divisão, né? Então, no voo de ida, eu usei o meu cartão de milhas da Delta pra pegar duas passagens de ida com a própria companhia aérea Delta. Então, o meu cartão é Sky Miles, que é um azulzinho. E ele, conforme eu vou gastando normal em lojas, ele vai me dando milhas. Então, eu tinha bastante milha pra voar pra Miami, e aí o voo de ida pra mim saiu 28 dólares. Então, foi 28 pra mim e 28 pro meu namorado, porque eu usei as milhas aí pra abater o valor. O valor original dele, acho que tava 280 dólares cada passagem, se eu não me engano, era mais ou menos isso. Porque a gente não comprou com muita antecedência, a gente comprou as coisas da viagem 3, 4 semanas antes. Então, o valor já tava um pouquinho mais alto. E é verão, e Miami é um destino que muitos americanos vão pra lá. Então, a passagem tava aí um pouquinho mais cara do que geralmente é. Então, eu gastei 28 dólares pra voar pra lá com a Delta. E, gente, a Delta, meu Deus, é uma companhia muito boa, melhor que a Spirit. Que, nossa, enfim, vários benefícios. E aí, na passagem de volta, eu comprei na mesma época também. A passagem de volta tava mais ou menos o mesmo valor aí, de 200, 250 pra cada, né? E aí, por conta de bônus, eu comprei a passagem por 73 dólares na volta. Então, foi 73 pra mim e 73 pro meu namorado, por conta de bônus. Então, ir de volta pra mim, pra ir de Nova York até Miami e voltar, foi 100 dólares, o que é muito bom, gente. O hotel, a gente pegou duas noites, então a gente ficou durante três dias e duas noites no hotel. E foi 150 dólares pra cada um. No vídeo que eu mostro aqui da playlist de Miami, eu mostro bonitinho o hotel que foi e tal, mas chama Albino Hotel. Hotel, algo assim, vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. E ele foi um dos hotéis, assim, mais baratos que a gente achou na região que a gente queria, que era perto da praia, perto de bar, restaurante, dava pra fazer as coisas andando, porque a gente não alugou carro nessa viagem. Então, foi muito bom o custo-benefício desse hotel. Gente, de comida, eu fui vendo no cartão de crédito, porque a gente passou tudo no meu cartão de crédito, e aí eu fiz a divisão do restaurante na metade, e aí eu vou falar o valor que eu gastei pra mim. Então, tipo, eu vou falar uns valores, assim, aleatórios, de coisa que eu nem sabia o que era. Mas em uma das refeições, eu gastei, né, 17, em outra, 13 dólares. Aí num restaurante brasileiro que a gente foi, eu gastei 25 dólares com... Era rodízio, buffet, tudo que você quiser pegar, e guaraná, e aí a sobremesa tava incluso. Então, foi 25 dólares. Num lugar de brigadeiro que a gente foi, 9 dólares. Aí outra refeição que eu nem sei o que é, 25 dólares, que provavelmente foi em Key West, não sei. Aí depois, 9 dólares. Daí num restaurante mexicano em Key West, 16 dólares. Num restaurante cubano em Miami, 15 dólares. E 9 dólares no Subway. Então, esses foram os meus gastos de comida durante a viagem inteira, durante os três dias. E aí, mais ou menos, uma média do que eu gastei de comida nos três dias foram 140 dólares. O que tá ok. Eu me permiti nessa viagem comer em restaurante. Mas, por exemplo, se você só come McDonald's durante a viagem, você vai gastar, tipo, fast food, né, que é muito barato. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fast food. E, gente, é tipo, 2 dólares, 3 dólares, um hambúrguer. Então, depende muito como você vai querer essa viagem. Se você quer gastar muito pouco, que tem sim, como fazer isso. Mas, se você quiser mais ou menos ir em restaurante, eu não fui em restaurante chiquérrimo, mas eu fui em restaurante, pedi a comida, pedi a bebida. E deu aí 140 dólares de comida. Passeios durante essa viagem. Porque, pra quem viu os vlogs aqui, eu mostro... Gente, nos vlogs tá muito bom. Eu mostro tudo. Tipo, eu mostro o hotel, o quarto de hotel, que eles deram um upgrade, no caso. Eu mostro... Ai, gente, o hotel a gente reservou no booking.com. E, se você ficar reservando muito lá, você começa a ganhar pontos. E aí, você ganha desconto. Ganha 10% de desconto por lá. E upgrade de graça. Então, compensou muito. Daí, no vídeo, eu mostro o hotel. Eu mostro os restaurantes que a gente foi. Eu mostro todos os passeios. Então, vale muito a pena conferir. Porque esse vídeo aqui é só dos gastos mesmo. Enfim. Passeios. A gente foi de Miami até Key West por um dia. E voltou. Então, a gente gastou em ônibus. E de volta de Key West pra Miami. Que foi 37 dólares. E a gente fez snorkel. Que é nadar com aquela máscara pra ver peixes, corais. Que foi maravilhoso. Esse passeio foi 53 dólares. E era open bar no barco. Então, desse passeio aí de snorkel pra Key West. Eu gastei 90 dólares. Transporte. Em relação ao Uber que a gente ficava pegando em Miami. Pra ir em downtown. Pra ir em alguns lugares. Alguns restaurantes. E também a gente pegou... Eu acho que... Não, a gente não pegou Uber em Key West. Porque dava pra fazer tudo andando lá. Foi mais Uber em Miami mesmo. Pros lugares que a gente quis ir. E também... A questão do transporte tá. Incluso o trem. Que eu peguei aqui de Long Island até o... O... Aeroporto. Porque a gente foi de trem. E voltou de trem. Do aeroporto. Então... Eu gastei com o trem. 13 dólares. AirTrain também. Eu gastei 15 dólares. Que o AirTrain... Gente, maior confusão. É da estação de trem. Até o aeroporto. Que é um trem próprio pra isso. Então, de trem e AirTrain... Foram mais ou menos 30 dólares tudo. É Uber e Lyft lá em Miami. Eu anotei todos os Ubers que a gente pegou. Foram 1, 2, 3, 4, 5 Ubers ao total. Não foram muitos. Porque a gente tava perto da praia. A gente tava perto de restaurante. Então... Um foi 10 dólares. Dividindo na metade o preço, né? Que seria o meu gasto. 10 dólares, 9 dólares, 4 dólares, 6 e 8. Então, todos esses transportes... Eu gastei 65 dólares. O que eu achei ok. Porque se você alugar um carro por 3 dias... Não vai ser 65 dólares pra cada. Então... Eu achei que compensou em Miami andar só de Uber. Em outras viagens que eu fiz... Por exemplo, DC. Eu também só usei Uber. Compensou muito. Então... Você tem que colocar na balança aí... Pra gente compensou Uber. Outras coisas que eu gastei... É... Porque cada viagem eu compro um souvenir. Eu compro um imã de geladeira. Que é o que eu coleciono. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu mostro todos os imãs de geladeira. É muito fofinho. É... Eu amo meus imãs. E aí... Lá eu comprei também em Key West, em Miami. Ima de geladeira e souvenir. E aí... Em um imã de Miami, eu paguei 7. E aí, souvenir de Key West. Que foi um imã e um copinho de shot. É... Eu gastei 15 dólares. E outro dia na praia, a gente alugou um guarda-sol só um dia. Que foi 20 dólares. Então, meu gasto foi 10 dólares do guarda-sol. E aí, desses outros de souvenir, de coisinhas que a gente comprou. Eu gastei 33 dólares. Então, o total dessa viagem. Englobando aí... Voo, 100 dólares. Comida, 140 dólares. Hotel, 150 dólares. Passeio, 90 dólares. Transporte, 65 dólares. E outros, 33, 35 dólares. O total estimado aí, mais ou menos arredondando. Eu gastei 580 dólares. O que foi... Eu achei que foi bom. Porque foram 3 dias de viagem. Comendo em restaurante. Pegando avião. É... Fazendo passeio. Até Key West. E eu achei que foi aí... No valor que, mais ou menos, eu esperava gastar. É... Eu esperava gastar até um pouquinho mais. Mas foi muito bom. E esses foram os meus gastos aí. O meu investimento pra essa viagem. E eu tenho aqui no canal, é... Vídeos falando quanto que eu gastei na viagem da Califórnia. Quanto que eu gastei na viagem pra DC, pra Chicago. É... E também tem todos os vídeos dessas viagens. Que eu mostro os lugares que eu fui. Então, você que tá aí me assistindo. Você pode viajar comigo assistindo o vídeo. Eu mostro, tipo, o lugar. O hotel. O perrengue que aconteceu. As comidas que a gente tá comendo. Tem... Meu, acho que o vlog que eu mais gravei foi na Disney. A viagem pra Orlando. Que tem uma playlist só disso. Que eu mostro até a Outlet. Quanto que eu gastei na viagem toda. Então, se você gosta desse tipo de vídeo. Compensa muito, muito, muito. É... Assiste esses vídeos. Essas playlists. Maratona aí no meu canal. Que me ajuda muito também a criar mais conteúdo. Se eu vejo que vocês estão assistindo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!